O Atlético estreia no Campeonato Goiano na próxima quinta-feira contra o Grêmio em Anápolis. O elenco passou por muitas modificações, afinal o time terminou 2022 com o rebaixamento para a Série B. Dragão contratou para a lateral direita o Rodrigo Soares, para a lateral esquerda voltou o Moraes. Atlético também contratou o Mikael Volante, tem os atacantes Bruno Tubarão, Felipe Viseu e Igor Torres. E ainda mais gente nova também no elenco rubro-negro. E o José Carlos Lopes está aqui comigo para analisar não só essas, como também outras contratações no Atlético. O Adson fez boas trocas, José Carlos Lopes? Pasqueto, ainda não. Eu gostei mais do Bruno Tubarão. Acho que é um jogador interessante para aquilo que o Atlético precisa, atacante rápido pelas beiradas. No ano passado não fez uma grande temporada, nem no Bragantino, nem no Vasco, onde terminou emprestado. Mas é um jogador de grande potencial, então acredito no Bruno Tubarão. O Moraes também é melhor do que o Atlético tem pelo lado esquerdo. Esteve emprestado nas três últimas temporadas para o Mirassol, para o Santos e para o Juventude. É um jogador que eu acho que pode acrescentar muito em relação ao que o Atlético não tem para a lateral esquerda. Precisa de uma chance real com uma boa sequência de jogos. E tem uma base também que fica, né Lopes? Vamos lembrar aqui o Lucas Gasal, zagueiro. O Diego Loureiro e o Ronaldo, além do Pedro Paulo, são três goleiros. Podemos pegar aqui dois zagueiros que praticamente não jogaram o Brasileirão, mas que estão aí mais uma vez. O Emerson Santos e o Ramon Menezes, recuperados. O Jefferson é outro que fica. Tem o Baralhas no meio campo. Tem o Haldine no meio campo. O Shailon, o Luiz Fernando, o Ayrton. E essa base que o Atlético mantém também é boa? Sim, Pasqueto. É uma base interessante. É claro que o Atlético perdeu muito. Perdeu os seus três principais jogadores. O Ellington Rato, o Marlon Freitas e o Jorginho. Então é um setor que o Atlético precisa se reforçar. Mas ainda assim conservou alguns jogadores interessantes. Acho até que os principais reforços do Atlético estão saindo do departamento médico. O goleiro Ronaldo, o Ramon e o Emerson Santos, que nem estreou ainda. Mas são jogadores que eu tenho uma expectativa muito positiva. Perspectiva boa para o Dragão, Lopes? Boa. Principalmente para o Campeonato Goiano. O Atlético já se consolidou como uma força aqui do Estado e da região Centro-Oeste. Então para o Campeonato Estadual, sim. Agora pensa que para o brasileiro o Atlético vai ter que se reforçar mais. Principalmente no meio campo, onde sofreu essas perdas significativas. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.